A tradição gaúcha é destaque pelo sistema brasileiro do agronegócio para todo o Brasil e países do Mercosul. Com Martinho Francisco. Programa Eu Sou do Sul. Meus amigos de todo o Brasil, sejam vocês bem-vindos ao nosso programa Eu Sou do Sul. A você com muito carinho, meu abraço fraterno, carinhoso para você que preserva a cultura de nosso povo. Falamos aqui da Porteira do Rio Grande, o meu querido e abençoado Alpestre, onde mais uma vez estamos enganjados neste projeto e queremos, na verdade, através do projeto Piazitos no Bolso de uma Bombaixa Não Cabe em Drogas, fazer com que realmente possam se desviar os olhares dessas crianças, das famílias para as drogas e que se enxergue de uma maneira muito especial o dom das crianças. Ao invés de um celular, dê uma gaita. Ao invés de qualquer outra coisa, dê um instrumento musical para que essa criança, esse jovem adolescente, ele possa, de uma maneira muito especial, se desviar verdadeiramente no caminho das drogas. É isso que nós queremos. Tá bom, gente amiga? Um abraço fraterno, sem dúvida nenhuma. Daqui um pouquinho, estaremos indo mais uma vez trazendo até uma música do Edson Casagrande, né, Edson, que ele fez com parcerias. E logo que nós saímos lá, então, do Parque Harmonia, foi no dia 21 de setembro, ele já lançou essa canção com as imagens lá. E aí eu quero que vocês vão assistir em primeira mão aqui no nosso programa Eu Sou do Sul. Edson Casagrande, um grande abraço. Gés, um grande parceiro nessa peleja tão importante que nós estamos aqui nos propondo para levar para o mundo inteiro. E dia 1º de março, quem quiser ir com a gente, Portugal nos espera para lançarmos oficialmente também lá o projeto Pias Itos no bolso de uma bombacha não cabem drogas. Entre em contato com a gente. Edson Casagrande, meu querido, mostre realmente essa beleza e essa oportunidade que nós estamos tendo de ouvir essa canção e ver essas imagens tão especiais nesse projeto que o Brasil inteiro está falando. Na tela para você. Juventude Brasileira Minha ideia não revoga Caprichar em teu estudo Pra onde a vestir a toga Que no bolso da bombacha Nunca deixe entrar a droga É na mão do traficante Que te falo sem demora Ele te explora bastante Te cutucando com esporas E tu termina sem nada Botando tua vida Botando tua vida fora Eu te peço Eu te peço Eu te peço nunca te agache Peço que estude Peço que estude bastante Voltamos deossa aqui com o nosso programa, falamos sempre no gentil oferecimento da Santana empreendedora, incorporadora realmente fazendo um trabalho espetacular em Itapema, a cidade que mais cresce em Santa Catarina não é verdade? Isto, meu amigo Santana meu amigo Neto, um grande abraço muito obrigado pela companhia de vocês e pela parceria aqui mais uma vez em novembro agora o lançamento oficial deste projeto grandioso que é um edifício, olha, um dos mais modernos, sem dúvida nenhuma na parte de meia praia, restam alguns apartamentos pra você investir lá dá uma ligadinha pro Neto, tá certo gente, amiga também falamos em nome das facas, Serra Grande meu amigo Maciel, ei Galete e também é claro, falamos em nome hoje uma homenagem minha, toda especial é para o grupo Creluz, que mais uma vez agora dia 1º de outubro lançou mais um projeto espetacular que é aquela produção de energia limpa, renovável e sustentável é, seu Elmar Batiste, um grande abraço muito obrigado pela companhia, e daqui um pouquinho temos o projeto Piazitos do Cicred, do nosso grande amigo embaixador da paz, Eugênio Poltronieri meu grande amigo Bonfilho pessoal querido de Itapejara um grande abraço, obrigado a vocês pela companhia e quem canta pra gente é claro rapaz vai cantar pra gente o grupo Mano Taço é, canção nova estiveram aqui nos nossos estúdios estiveram tocando aqui pra pai mas é claro que nós temos que vê-los cantar aqui no nosso programa meus sonhos, o grupo Mano Taço E quebram que as cordonas do grupo tem um Ano Taço na outra maneira debiúcha nova temos chegando de novo bailar no povo uma marca fandangueira comei pro lado, vi aquela que eu queria vinda a guria, meu amor pra vida inteira e se a cordona se cansar eu improviso se for preciso eu comunico a sala inteira que tem surungo no outro fim de semana eu levo a cara humana pra bailar outra maneira já enretei meu coração no corpo dela pois é com ela que eu reparto o meu carinho se ela topar essa parada eu também topo eu me rebroto e já não vivo mais sozinho se ela topar essa parada eu também topo eu me rebroto e já não vivo mais sozinho eu vou seguir um instinto do coração porque um peão apaixonado é coisa séria por ela eu faço qualquer coisa neste mundo e num segundo largo da vida a gaudéria levanto ela na garupa do meu bingo então me vingo desta salda de madeira a galopito enquanto romper a aurora estrada fora subiando outra bandeira já enredei meu coração no corpo dela pois é com ela que eu reparto o meu carinho se ela topar essa parada eu também topo eu me rebroto e já não vivo mais sozinho se ela topar essa parada eu também topo eu me rebroto e já não vivo mais sozinho já enredei meu coração no corpo dela pois é com ela que eu reparto o meu carinho se ela topar essa parada eu também topo eu me rebroto e já não vivo mais sozinho se ela topar essa parada eu também topo eu me rebroto e já não vivo mais sozinho martinho francisco apresenta eu sou do sul de volta aqui com o nosso programa é o sol do sul nosso amigo Kiko as que tal faltou o garotinho aí para te acompanhar que prazer te receber aqui no programa o sol do sul Gil de Freitas completando 100 anos estaria completando 100 anos de uma história muito viva muito rica de preservação é uma honra realmente homenageá-lo seja bem-vindo ao nosso programa o sol do sul é sem dúvida nenhuma é uma coisa é uma dádiva de Deus poder estar junto dividindo esse palco com essa gurizada aqui e no ano do Gil de Freitas a minha escola, a minha vida todo o meu trabalho enfim com o meu pai a minha ligação com o meu pai foi através do Gil de Freitas ele sempre esteve presente em nossas vidas um churrasco de fim de semana a vida toda a minha passagem pela gaita tem a ver com o Gil e hoje aqui está com esse menino de 18 anos aqui que graças a Deus com lá nos seus 10 anos chegou pra mim me pediu a gaita como é que faz ali e tal e hoje está aí poder dividir o palco com ele é uma honra uma satisfação muito grande tá certo vamos emorajar com que canção? com o Grupo Crioulos é isso? Grupo Crioulo eu não sou um convencido meu galo velho e é desse jeito vamos lá esse negócio de dizer que tu me amas que a minha ausência te causa desespero não é a minha boniteza quem te chama e com certeza deve ser o meu dinheiro vamos acabar com esse apaixonamento porque eu sou um gaúcho viajado eu estou velho mas tenho fibra e talento não aprendi a amar sem ser amado eu reconheço que sou um homem feioso e que a feiura caiu por cima de mim tenho no peito um coração amoroso e a bonitona que me quiser é assim se eu descobrir que me amas com firmeza talvez uns tempos nós possa ir ver juntinho daí sou eu quem desfruto esta beleza e os piazitos desfruto do programa do Martim toda mulher é preciso ter beleza para deixar para deixar muitos corações aflitos porém o homem é feio por natureza mas para amar não é preciso ser bonito vamos acabar vamos acabar com esse apaixonamento porque eu sou um gaúcho viajado eu estou velho mas tenho fibra e talento não aprendi a amar sem ser amado está dado o recado meu companheiro pode fechar a porteira uma cooperativa que apostou e acreditou no potencial de sua região mesmo quando nem todos acreditavam uma cooperativa que inova em geração e distribuição de energia e que tenha relação de proximidade e confiança com o associado como sua principal razão de existir ao longo de uma história de superação a Creluz vem se desenvolvendo com coragem atitudes empreendedoras e gestão equilibrada Creluz energia limpa, renovável e sustentável voltamos mais uma vez aqui com o nosso programa para desejar e dizer o seguinte desejar, tudo de bom, uma boa semana para todo mundo inscreva-se no canal do Youtube do programa Eu Sou do Sul sabe por quê? lá você vai ter a oportunidade de assistir todos os nossos programas e todos os lançamentos, tá bom? martinhofrancisco.com.br entre lá, se cadastra está aparecendo aqui, enfim entre em contato com o nosso telefone a gente vai ter o maior prazer de atendê-los sem dúvida nenhuma, tá bom? Chiro Missioneiro atendendo ao meu pedido canta um pouquinho pra gente e nós já voltamos, né? com muitas informações e é claro vamos trazer aqui o quadro Piazitos no bolso de uma bombaixa não cabem drogas para encerrar o nosso programa Chiro Canta aqui no programa Eu Sou do Sul Com este chuprismo que trago eu canto meu pago com amor e carinho resgatando no canto que faço as raízes e pedaço que achei no caminho eu canto que vem num reponte é parido no campo cheirando o caminho qual relincho de potro e touro que berra escarvando terra nos puxão de pupim eu canto traz reminiscência e não conheço e maneio o bussal mas tem o jeito da minha querência moda, veia, bem chucra e bagual Quando ganha alma o aço vira arte Faca Serra Grande mais de um século de tradição na confecção de facas artesanais exclusivas Faca Serra Grande mais que uma faca uma obra de arte produzidas em gramado Quem nos conhece já sabe que a gente conversa e tenta entender a real necessidade de cada um e a gente sabe que muitas vezes você também não tem tempo de ir até uma agência para conversar conosco e realizar as suas transações financeiras Desta forma para facilitar a sua vida baixe o nosso aplicativo SeCred Com ele você pode realizar inúmeras transações financeiras Consultar saldos e extratos Extrato do seu cartão de crédito do seu investimento Você pode consultar a fatura do seu cartão realizar simulações de financiamentos Bacana, né? Você pode acessar através do seu smartphone ou tablet Acesse agora sua loja de aplicativos e utilize essa facilidade Venha crescer com a gente Com alegria imensa em nosso coração mais uma vez retornamos aqui para finalizarmos o programa já adequadamente vestido com o símbolo do Cicred uma das primeiras cooperativas e uma das mais valorizadas do Brasil Isto Especialmente aqui no norte-estado gaúcho e este catarinense e também é claro lá em Minas Gerais graças ao nosso presidente senhor Eugênio Poltroneri que atendeu nosso chamado em nome de Cicred e hoje está enganjado nessa luta o projeto Piasitos no bolso de uma bomba bombaixo não cabe drogas Está aqui o Marino Velho o bicho velho e o Dudu também Estão arrasando os bicho velhos estão por aí Bem-vindos mais uma vez ao programa Vera Pois é essa dupla está se formando é um irmão que está chegando mais um filho Piasito e promete esse gaiteiro e esse cantor violeiro aí né sucesso da peleja que no bolso uma bombaixa não cabe drogas e dos nossos talentos do Rio Grande e está velha idealizadora do projeto Piasitos nós incrementamos com essa frase que acabou pegando virou um jargão em todo o Brasil graças a Deus o país do Mercosul falando sim eu quero que você diga eu quero que você caminhoneiro crie lá tem tanta porcaria nesses caminhões aí escrito né bota lá no bolso de uma bombaixa não cabe drogas ou no bolso de um calção seja lá o que for mas fale isso você falando você vai juntar forças com a gente não é verdade Marino bem vindo é verdade queria agradecer por estar aqui pelo convite grande honra estar gritando esse lema aí junto com vocês que a gente é piá mas não só para da nossa idade mas também para os mais velhos aí muitas vezes acabam se perdendo com idade maior né não é só a piazada que se perde e é uma grande honra estar aqui hoje foi um sucesso a canção né falando uma música mais antiga bonita lá vamos cantar de novo para homenajar principalmente o peão aquele que está chegando do culto aquela prenda aqueles que estão lá na lida de campo nada mais justo que isso né Marino com certeza e quem também sente saudade muita gente sai do nosso estado aí e acaba perdendo essa lida né esse contato com o Rio Grande do Sul e tem saudade das coisas do passado e fazendo tua homenagem também Marinho opa que beleza como é o nome da canção lembranças do passado que coisa linda vamos lá Marino Vargas é meu destaque assim estamos encerrando o programa Eu Sou do Sul que volta no próximo domingo com muito mais atrações do Lugo Aiteiro e Marino Vargas para encerrar o programa Tenho saudade dos tempos bons de outrora quando eu vivia lá fora na fazenda do branquinho com a minha gaita a minha faca prateada a minha gaúcha amada senhora mãe dos meus filhos com elas três sempre em minha companhia Vivo cheio de alegria sou um gaúcho feliz até a faca que eu carrego na cintura conhece a minha bravura pelas peleias que fiz E a minha gaita sempre boa e afinada não é gaita pia nada é sanfoninha singela mas para mim contém diverso valor porque muito trovador eu já sou rei tocando nela Minha gaúcha um anjo que Deus me deu ela por mim já sofreu mas ainda me admira quando ela ouve eu no rádio estar cantando fica quietinha escutando e me saudade suspira E a minha faca tem alguns anos atrás tinha trabalho demais está descansando agora mas quando enxerga o churrasco e a farinha corconeia na bainha querendo saltar pra fora e hoje velho com os meus cabelos brancos no improviso eu sou franco a rima nunca faltou graças a Deus canto com facilidade porém só resta saudade do tempo bom que passou vai fechando vai fechando o gaitá eita calor